Oi gente, boa tarde! Agora que você está super bem informado, já assistiu ao jornal, você fica aqui comigo porque a sua tarde só está começando. Meio dia 16 e o SBT e você está no ar. Quinta-feira é dia de Mundo Pet e hoje nós vamos falar sobre a tosagem. Você sabia que se não fizer direito o animal pode até entrar em depressão? Vamos conversar também sobre a previdência privada e como fazer para ter mais qualidade de vida. Não saia daí não, que o SBT e você está tudo de bom. Gente, tem muita fofura no programa de hoje, viu? Os cachorrinhos já estão aqui, a gente já tirou foto, são a coisa mais linda do mundo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. Eu recebo Fabiana Marques, que é psicóloga. Ao lado dela, o doutor Eduardo Silva, neurologista. E para falar da previdência privada, o Andréiano Economista. Todos os assuntos são muito importantes, né? Porque a gente precisa de qualidade de vida e a gente também precisa de din-din para viver, não é? Então, não sai daí. E hoje é quinta-feira, né, gente? Então, hoje tem a caneca da Mira. E você pode ganhar uma caneca igualzinha a essa daí, ó, com a sua caricatura. Quer ganhar? Fácil. É só você ficar ligadinho no SBT e Você até o final do programa. Vão aparecer três palavras mágicas aqui embaixo, tá? Nessas letrinhas. Você anota as três palavras e manda para a gente nesse WhatsApp com o seu nome e com a sua cidade. O primeiro que mandar, o mais rapidinho, vai ganhar a caneca, tá bom? Ainda hoje eu falo quem ganhou no último bloco. Bom, vamos começar a bater um papo sobre qualidade de vida agora. Por quê? Todo mundo fala, né? Ai, preciso ter qualidade de vida, preciso ter qualidade de vida. Mas, afinal de contas, o que é a qualidade de vida? Será que a minha qualidade de vida é igual a sua que está em casa? A gente não sabe, né? Necessidades, gostos, né? E tudo mais. Por isso que eu vou conversar com essas duas feras aqui hoje sobre isso. Tudo bom, Fabi? Tudo bom, amor. Bem-vinda, tudo bem, doutor? Bem-vindos, viu? Começar do comecinho. Todo mundo fala, né? Na qualidade de vida, como eu disse. Para vocês, o que é a qualidade de vida? O que é uma pessoa viver bem? O que você acha, Fabi? Para mim, Mira, a qualidade de vida tem muito a ver com congruência. A pessoa viver de acordo com aquilo que ela acredita, com os valores que ela tem, com aquilo que ela quer ser, com aquilo que ela quer ter. Uma pessoa, quando ela sabe exatamente o processo que ela está, o caminho que ela vai seguir, fica fácil determinar o que a deixa feliz. E aí, ter maior qualidade em todos os segmentos da sua vida. Uma harmonia. Exatamente, um equilíbrio. Então, a tua qualidade não é igual a minha, não é igual ao do doutor? Não. Nós temos gostos diferentes, queremos coisas diferentes? Não, é igual, só que tem alguns pilares que determinam isso, né? Sim. Porque, por exemplo, se eu me considero com qualidade de vida, mas em qual pilar? Como é que está? Então, assim, minha saúde emocional está boa, minha saúde mental, né? Emocional, mental, minha saúde física, minha saúde financeira, minha saúde profissional, minha saúde espiritual, né? Como é que eu estou diante do mundo? E acima de qualquer coisa, estou congruente, né? Eu consigo saber se o que eu quero chegar é lá, se eu estou neste caminho. Se está certo, né? Se a gente está indo, tomando as atitudes certas para mudar. E não quer dizer que isso não vai mudar, porque nós estamos em constante desenvolvimento. O que era valor para mim ontem pode não ser hoje. Exatamente. Mas eu preciso estar no caminho. Perfeito. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente pensa em primeiro lugar na saúde, né? Eu sempre penso nisso. Nos hábitos alimentares, no exercício físico, como que a gente mantém a nossa saúde em dia, né, doutor? Isso que a Fabi falou, tem todos esses pilares, a saúde é um deles. É, na verdade, nós podemos falar que a saúde é o primeiro deles. Sim. Porque o que adianta a pessoa ter um bilhão de dólares e se ela está doente com câncer ou com uma doença terminal? Então, na minha opinião, a saúde é fundamental. Agora, mesmo para ter saúde, a pessoa precisa ter congruência, como a Fabi falou. Não só congruência, ela precisa ter inteligência emocional. Perfeito. Porque muitas pessoas que nós conhecemos têm até condições econômicas avantajadas, mas elas usam tóxicos, elas bebem demais, elas não fazem atividade física. Então, o que eu vejo para ter uma boa saúde? Primeiro, uma alimentação saudável. Sem alimento saudável, a pessoa não tem um cérebro bom e não tem um corpo bom. E a gente nem está falando de dieta, né, doutor? Não, alimentação saudável é outra coisa. Um outro pilar que eu vejo é a pessoa fazer atividade física. Atividade física já está comprovada pela neurociência que a pessoa promove a ativação, não só da sinapse, mas forma a neurogênese. O que é isso? A formação de novos neurônios. Certo. E o importante é que, infelizmente, na maioria dos seres humanos, isso é estatística mundial, em torno de 30 a 35% das pessoas não conseguem dormir direito. Então, tem insônia, ou não pega no sono, ou acorda durante a noite. E sem um sono eficaz, não produz vários neurotransmissores e não faz uma faxina durante, não sei se vocês sabem, durante a noite tem uma faxina. E essa faxina é uma faxina mental e uma faxina em termos de metabolismo, de toxinas, a pessoa começa a ter doença. Entendi. E um dos fatores mais importantes que eu também considero para ficar em quatro é o estresse. Hoje, a grande maioria dos seres humanos não tem um mínimo de autodomínio. Talvez essa palavra não existisse há uns anos aí. Agora ela existe e vem com firmeza. E também, doutor, tem muitas pessoas que estão bem, saúde, física, mas tem algum Alzheimer, uma doença neurológica que impede de ter essa qualidade de vida. Por isso que é tão importante cuidar do cérebro, porque eu acho que ele é que comanda o resto. Não adianta você ter saúde no corpo e ter uma doença que te limita. Sem dúvida. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho com parceria com o Diário da Região. Eles me pediram para fazer dez artigos de tudo sobre o Alzheimer. Eu estou estudando, finalizando, dez livros, vários artigos dos últimos três anos, o que tem de Alzheimer. E uma informação até interessante para o telespectador, para todos nós, antes imaginava que a pessoa era confinada, então ela ficava presa na genética. Hoje, a maioria das pessoas que estão desenvolvendo Alzheimer é porque é devido a um mau estilo de vida. devido não à genética, mas pela epigenética. Então, na minha concepção, quem deveria fazer uma prevenção de Alzheimer, quando está planejando ficar grávida, já tem que começar a cuidar do corpo. Não é a pessoa com 90 anos, depois que já está confinado no leito. Entendi. Perfeito. E outra coisa que manda também na gente são os pensamentos, né, Fabi? Sem sombra nenhuma de dúvida. Tem que estar tudo ali com uma boa qualidade, que nem o doutor falou, faz essa faxina física aí, a gente também tem que fazer uma faxina emocional. Exatamente, e isso que o doutor falou é muito pertinente, a qualidade do sono, né? É você deixar o teu cérebro ter aquele intervalo para que ele se reestruture. E no outro dia você acordar sabendo que você tem o dia inteiro para fazer com que seja bom. E esse seja bom é alimentar seus bons pensamentos, é acreditar em você, é buscar formas de você melhorar cada vez mais. E não é só a gente alcançar metas de trabalho, porque o doutor falou o estresse. Por quê? As pessoas correm muito, muito, sem saber atrás do quê. Sim. Né? Você acha na obrigação, né? Respira, respira, descobre o que é que você quer, vê o que é que você precisa, deixa a tua mente leve, deixa a vida leve, vai um passo de cada vez, sabe? Faça por você. Tá vendo? Isso é qualidade de vida. E uma das coisas, já vou linkar com o nosso próximo assunto, é a grana, que muita gente se preocupa, né? Em ter que manter o emprego, em ter que ter uma grana boa, em guardar dinheiro, em conseguir comprar um bem e tudo mais. Por isso que a gente vai conversar agora com o André a respeito da previdência privada, que é também um assunto importante, que se você conseguir fazer direitinho, vai tirar esse peso nas costas, não é, Fabi? Exato. Muito bem, deixa eu ali conversar com o meu amigo agora. Você aí em casa, você vai se aposentar? André, eu acho que eu não. Eu acho que eu vou ficar veinha, veinha, veinha aqui apresentando o programa ainda, viu? Tudo bom com você? Bem-vindo, viu? Obrigado. E aí, previdência privada é um bom negócio? Quando que a gente tem que começar a pensar nela? Mira, ó, a gente sempre fala, né? Não só a partir da previdência, mas é importante que você sempre pense nisso, né? Pra melhorar também a nossa qualidade de vida, é importante que a gente também tenha essa preocupação, tenha essa importância na nossa vida dos investimentos, né? A previdência privada faz parte disso, né? Então ela precisa, a gente sempre fala, quanto mais cedo você começar, menos esforço, menos carga você vai ter que levar, né? Porque como a gente sempre fala pros jovens, né? Os jovens estão começando agora, guardar um dinheirinho. Nem pensa às vezes nisso, né? A grande vantagem deles é o tempo. Sim, sim. Então, se você começa agora, você consegue colocar um pouquinho de dinheiro e aí você tem todo o espaço. 20 anos a mais, né? Do que uma pessoa de 40 pra poder juntar, né? Mas quando você é jovem tem outras, né? Tem várias outras necessidades, vários outros, alguns outros artifícios que a gente acaba não, enfim, guardando dinheiro e tudo mais. Porque tem muitas outras tentações, né? Exatamente. Quando você é jovem, você quer gastar dinheiro no carro, né? As outras coisas. André, você acha que dá pra contar hoje só com a previdência social? Por exemplo, eu não sei se eu vou ter tempo suficiente de me aposentar, né? Eu devo esperar esse tempo e seja o que Deus quiser lá na frente? Ou você acha que tem que se preocupar com a previdência privada a maioria das pessoas? É, a previdência privada, Mira, é um complemento de renda. Então, vamos fazer um exercício, por exemplo, a pessoa que hoje tem um salário e vai estar pensando em se aposentar com um salário mínimo. Você acha que um salário mínimo, ela vai conseguir manter toda a qualidade de vida dela, todo o padrão de vida que ela mantém hoje? Acredito que não. Então, ela tem que se preocupar de ter, não necessariamente uma previdência, mas também ter um complemento de renda. Será que hoje você está preparado pra isso? E aí, são coisas que a gente só pensa quando estiver lá na frente. Então, é importante que a gente faça essa reflexão antes, porque a gente sabe, né? Com a idade, depois, quanto mais difícil trabalhar, mais difícil tudo, né? O nosso padrão de vida vai ficando mais caro a medida que a gente envelhece. A gente tem, às vezes, o remédio, o padrão de saúde, né? É tudo mais caro, né? E todos os cuidados acabam sendo maiores. Com certeza. E, André, qual que é a diferença aí, né, da social, pra quem não sabe, e da previdência privada? O que que é a previdência privada? Sim. A previdência social, Mira, é aquela previdência que você paga, né, pro INSS. Você trabalha, tem carteira assinada, ou não precisa ter carteira assinada, mas que você vai lá e contribui, né? Pra que o Instituto Nacional de Seguridade Social vai lá, depois de um tempo, né? Depois de bastante tempo, na verdade. Depois de trabalhar a noite inteira. Sim. E eles vão lá e vão te pagar um valor de acordo com as contribuições que você fez ao longo de toda a tua trajetória de trabalho. Previdência privada é um complemento de renda, tá? Então, você não tem nada a ver com uma instituição pública, você tem que procurar uma instituição financeira que tenha essa modalidade de previdência privada, onde você faz aportes mensais, anuais, enfim, mas visando esse complemento de renda no futuro. E daí, lá na frente, eu resgato essa grana toda? Como é que é? Fica um pouco pro banco, não fica? É mais vantajoso eu guardar esse dinheiro na previdência privada do que eu colocar o mesmo valor na poupança todo mês? Olha... Qual que é a diferença? Vamos lá. Tem muitas perguntas, né? É, muita coisa, né, gente? Muita coisa. Já é um programa inteiro só de previdência. Ó, vamos lá. Então, a previdência é bacana porque você, em relação à poupança, né? Você, a poupança, o que que acontece? Eu falo muito pros nossos clientes, né? As pessoas que estão nos escutando, quando você consegue, de alguma maneira, materializar todo o seu futuro, que é muito difícil, porque o futuro não tem cheiro, o futuro não tem cor, né? Então, quando você transforma isso numa previdência, quando você faz esse raciocínio do tipo, eu preciso de X mil reais pra conseguir tocar a minha vida. Quanto que eu preciso de juntar... Por mês, ali, pra... Por mês, ou no montante geral que me gere uma receita complementar. Certo. Então, quando você tem esse tipo de raciocínio, a gente fica mais fácil a gente correr atrás, né? E, claro, às vezes a poupança, a gente... é um dinheiro rápido que a gente consegue sacar e fica disponível, né? E, às vezes, não tem esse mesmo compromisso. Compromisso do que teria na previdência. Justamente. Se você de casa tiver dúvidas quanto à previdência privada, manda, aproveita que eu tô com o André aqui do meu lado, tá bom? Que no próximo bloco a gente conversa mais um pouquinho. Tá joia. E, ó, no próximo bloco tem mundo pet, as fofuras vão entrar aqui no estúdio. Você vai amar, não sai daí, não. Bom, gente, sabe quando você vai no cabeleireiro, né? E pede pro cara, assim, ó... Ah, eu quero tirar só as pontinhas, tá? Faz só, assim, isso aqui, ó. Né? Né? Cabelo difícil de crescer, aquela coisa... Quando você olha no espelho, o cara fez um chanel. O chanelzinho aqui, ó, abaixo da orelha. Aí, não tem jeito, né? Cortou, cortou. Tem que esperar crescer. Mas a gente fica chateado, não tem? Tem razão, né? De ficar também chateado pedindo um corte e tendo outro. Agora, os pets, quando eles tosam, será que eles também ficam tristes como a gente? Estão acostumados com aquele pelo mais longo e depois fica tudo curtinho? Vamos falar sobre a depressão postosa aqui no SBT e Você, no Mundo Pet de hoje, viu? Na internet é possível achar vários animais que ficaram bem engraçados depois da tosa. Mas o que a gente acha divertido pode não ter tanta graça para o animalzinho, porque a mudança repentina no pelo pode alterar o comportamento e até deixá-lo estressado. A Sofia, por exemplo, tem seis anos e tosa desde quando era um bebezinho. O Mário notou que ela estressou nas primeiras vezes. Olha, que eu me lembro, assim, nas primeiras tosas dela, entre a primeira e a terceira, a gente percebia que ela ficava um pouquinho mais estranha, né? Talvez estressada. Porque logo que ela chegava da tosa e do banho, ela já ia para um cantinho lá na casa. E não é o normal dela fazer isso, ela sempre quer brincar. Então, a gente percebeu um comportamento um tanto diferente nela. O dono procurava animar dando mais atenção e carinho. E melhorou, porque a Sofia não está mais estranhando o processo de tosagem. Hoje é tranquilo. Hoje eu pego ela aqui, ela já chega em casa brincando, já... Está tudo normal com ela. Acho que já habituou, já. Agora eu vou conversar com o tosador, Oscar. Quando que precisa fazer a tosa do animal? Bom, na verdade, a tosa, isso aí depende tudo do animal. A gente tem que ver o jeito que está a pelagem, do jeito que está o pelo, se está bem tratado. Tem vezes que não precisa. Tem gente que fala muito sobre o calor, o frio. Ah, ele está com muito calor. O cachorro, ele já tem uma... Ele se adapta a todo tipo de temperatura. Então, ele não precisa, vamos supor. Ah, eu quero pelar ele porque está com muito calor. Então, aí, nesse pelar, o cachorro pode sentir muitas coisas. Quando tem essa mudança na pelagem do animal, ele pode ficar mais triste? Pode mudar o comportamento dele? Pode, pode sim, mas seria por estresse. Você tira o cachorro, você leva ele. Se ele não está acostumado a ir frequentar um pet shop, ele vai ficar estressado só de sair de casa. E o que dá para fazer para amenizar esse estresse do animal, para ele ficar mais feliz? Na verdade, os proprietários, quando saem daqui, é bom quando vê o cachorro, mesmo estando pelado, é bom você passar uma energia boa para ele. O cachorro, a gente sabe, quem sabe, sente, entendeu? Eles sentem mesmo. Sente. Então, é bom você falar, ficou lindo, ficou, sabe? Porque eles sentem, então, eles podem sentir que ele está sendo gostoso, está sendo querido, amado. E chegar em casa, dar petisco, sair, andar, passear, brincar. Fazer o que ele gosta diariamente. Não quando ele passa de chegar em casa, deixar ele em casa e sair. Tem que dar atenção para ele não ficar triste. Ah, meu Deus, quanta fofura, né, gente? Você viu quietinho lá, esperando passar a maquininha. Você aí em casa tem cachorrinho tosado? Sempre tosa? Manda foto aqui para a gente, tá? Se tiver tempo, a gente já coloca no ar aí, já mostra o seu bichinho também. Porque agora eu vou conversar com o Daniel Ioshizato, que é administrador e também instrutor de banho e tosa. Tudo bom, Daniel? Seja bem-vindo, viu? A gente viu a matéria ali, né, o cachorrinho quietinho, né, esperando ser tosado. Você também acha que não existe o pós-tosa? Existe só mesmo uma tristezinha depois da tosa? Olha, como o colega disse, realmente existe um pouco de estresse, né? Assim como o cachorro já sai da casa, dentro do ambiente dele. Todo o processo de banho, de tosa e de secagem, né, é um pouco estressante. Tá. E também tem uma questão da mudança de temperatura do animal. Quando o animal está extremamente peludo e você, de repente, abaixa esse pelo, ele já sofre um pouco desse choque térmico. Entendi, muito bem. O térmico já vai começar a se adaptar em casa, ele fica quietinho, né? Tá. Tá vendo só? Então tem o porquê disso tudo, né? E esse aqui quem é? Esse é o Chui, é um Shih Tzu, é o Chui. E ele tá numa tosa que a gente chama tosa asiática aqui no Brasil, né? Ele é um estilo livre e é uma tosa aqui pra trazer mais praticidade pro cliente, né? Certo. E manter algumas características do pelo longo. Então, a gente manteve as patas mais longas, porém um corpinho mais baixinho, um gostinho mais prático, mais redondinho. Mais facinho de limpar e de cuidar, né? Porque o Shih Tzu, ele é um cachorro que se deixar ele fica com o pelo todo assim, não fica, Deliano? Sim, é um cachorro de pelo longo, né? Tá. E tem uma tosa certa pra cada raça, que nem você falou agora, dessa que você fez nele. Mas existe, por exemplo, uma tosa específica pra raça Shih Tzu ou não? O Shih Tzu, na verdade, é que ele tem o pelo longo, né? Então, cachorro de pelo longo. Porém, nós temos as tosas comerciais, que são tendências ou mesmo atender a necessidade do cliente. Tá. Então, por exemplo, se a minha cliente, ela, ah, não, o Shih tá embulando muitas patas, então eu vou pensar em algo e fazer essa pata mais curta, dentro de uma estética agradável pro cachorro do cliente. Olha, gente, olha a cor dele, que coisa mais fofa. Neve! Ele tá estranhando, né? Muita luz, né? Aí ele vem e morde meu nariz, né? Tem uma foto aqui muito bacana do ano-se depois, gente, da tosa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ah, e esse aí é o Spitz, é isso? Esse é o ice cream que eu tozei. Daqui a pouco ele tá aqui ao vivo também. Gracinha. Tá, e depois? Ah lá, redondinho, gente, depois da tosa. Olha que diferença. Você não vê um telinho solto. Esse é a tosa da raça. É a tosa da raça. É assim? É, é assim. Ai, que amor. Vamos ver mais uma foto. Coitado, gente. Esse aí curtiu o carnaval, né? E assim... Ah, não, é o mesmo, cachorro? Não, não. Não, né? Aquele é um Poodle. Ah, aquele é um Poodle. Eu acho que esse também é um Shih Tzu. Esse também é um Shih Tzu. É o Tony, ele tá lá antes dele. Tá. E depois, vamos colocar as de depois? Esse é aquele mesmo Poodle, só que é numa outra situação. Ficou em ordem inversa as fotos, gente. Esse é o mesmo Poodle que eu falei lá que brincou o carnaval. Isso, isso. É outro. Esse é o antes e depois desse momento que eu fiz, né? Ai, que gracinha. Olha a patinha, gente. Coisa mais fofa do mundo. E agora quem que vai entrar ali? Troca pra mim, Daniel. Devolve esse daqui. Vamos pegar o ice cream. Pega o ice cream. Oh, meu Deus do céu. Eu não aguento. Ai, parece um ursinho, gente. Oxi, ai, 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 ai. Ah, não, Daniel. Isso. Esse é o ursinho. Ai, que coisa mais... Olha a carinha dele, gente. Ai, que piquitico. Oh, filho, não estranha, não. Não estranha, não. O cão é bacana porque tem vários cuidados, né? Corretos da raça. Sim. Então, não é um cachorro que eu posso ficar abaixando muito pelo. Então, às vezes, a pessoa compra um cão dessa raça e quer abaixar muito pelo. Não é bacana. Então, tem que ter um pouco dessa orientação do profissional aos clientes, né? Os cuidados corretos da raça. Isso é importante, né? Quando você for tosar o seu cachorrinho, até mesmo só dar o banho, como que a pessoa de casa sabe que tá levando num lugar legal, Daniel? Num lugar que a pessoa que vai tosar sabe o que tá fazendo. Olha, a princípio, é bom conhecer o profissional que está preparando o seu cachorro. Se essa pessoa é qualificada, se ela tem cursos, né? Se o ambiente, ele tá propício pras tosas, a pessoa pode entrar, ela pode conhecer o ambiente, ela deve fazer isso, né? Porque é de extrema importância o ambiente que o animal vai ser cuidado, né? E a gente se preocupa também em relação à qualificação das pessoas, né? Entendi. Então, acho que o mais importante é a qualificação. Outra coisa que eu ouvi dizer é que o pelo do animal, às vezes a gente olha um bichinho assim, nesse calor da nossa região e fala, meu Deus, ele deve tá morrendo de calor, né? Porque é como se fosse um casaco de pele, né? Que ele tá vestindo. Aí, já me disseram que o pelo também protege do calor, ele deixa uma temperatura melhor entre o pelo e a pele. Isso é verdade, Daniel? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, se esse cachorro fica num ambiente externo, né? O próprio pelo dele já vai proteger contra raios solares. Tá. Então, o raio solar já vai ser refletido no pelo. Entendi. E a camada superior vai estar numa temperatura e a camada interna vai estar em outra temperatura. Então, não é sempre que a gente fala, nossa, tem que cortar todo o pelo pro bichinho não passar calor. Então, por exemplo, num cachorro mais peludão, num spitz, né? Vamos colocar num shih tzu, que é o mais comum. Uma altura bacana, um centímetro, né? De altura, não deixa a pele totalmente desprotegida. E fica mais baixa e mais fácil pro cliente fazer a manutenção dele. Muito bem. Daqui a pouco tem mais dois pra gente mostrar? Isso, tem mais dois. E depois a gente mostra as fotos pra você também. Então, tá bom, Daniel. Até daqui a pouco. Ok. Tchau, Ice Cream. Ah, meu Deus, que nome, gente. Ice Cream muito fofura. Agradecer também aos donos, né? Dos cachorrinhos que emprestaram eles, né? Aqui pra gente, pra ficarem todos famosos. Bom, deixa eu voltar a conversar com o André um pouquinho lá. O André já falou pra mim que tem uma gata, é isso, André? Isso. Cachorrinho você não tem? Tenho, não. Não, só a gatinha. Já tive no passado. Como chama, gatinha? Ela chama Capitunho. Capitunho. Meu Deus, coisa fofa, né? Gato não tosa, né, Daniel? Tosa também. Tosa também? Tem manutenção em gato. Olha, você tá vendo? Muito bem. Eu pensei que era só cachorro, né? Boa. Bom, agora a gente separou alguns tópicos aqui pra conversar com você sobre a Previdência Privada pra tentar esclarecer bastante. Ótimo. Vamos começar com o primeiro aí, ó, que é, defina o seu projeto, né? Defina o porquê que você tá fazendo essa Previdência. É, acho que começando por essa definição do projeto, é importante, Mira, é aquele negócio que a gente tava falando no bloco passado, né? Se você consegue trazer aquilo, materializar o teu projeto, ou uma aposentadoria, ou faculdade dos seus filhos, ou buscar algum outro projeto, é importante pra dar corpo aos seus desejos. Sim. Pra você blindar ele e no meio do caminho você se perder. Então, fazer o projeto, acho que é um bom começo. Começa por aí. Depois, você tem que escolher o plano que você vai fazer, porque tem que estar dentro do orçamento, né? Isso. Eu acho que o importante, né, em relação à Previdência Privada, é o seguinte, você tem um plano, né, que é o PGBL ou um VGBL, quando você vai buscar uma Previdência Privada. Tá. Claro, cada um tem que buscar o seu, qual o melhor plano que se encaixe na sua vida, né? Bom, pensar o seguinte, o PGBL é mais indicado pras pessoas que têm uma declaração de imposto de renda, que utilizam a declaração completa. Certo. E o VGBL pra quem tem uma declaração simplificada e tudo mais. Perfeito. Esse é um dos bons critérios. O banco ajuda essa pessoa a escolher, né, o que ela precisa fazer. E falando em banco, como é que eu escolho a instituição que eu vou fazer essa Previdência? Sim. Olha, Mirá, é importante você buscar, então, uma instituição que te dê segurança, que te dê um atendimento que seja, que você tenha segurança lá dentro. Pode ser um banco, pode ser um banco de investimento, pode ser uma corretora. O importante é que você procure uma instituição que te dê tranquilidade, que te dê segurança, tá? Por quê? Porque dentro de um plano de Previdência, é importante que você saiba não só se é PGBL ou VGBL, mas também se é importante o regime tributário, né, se é um progressivo ou um regressivo. Tem bastante coisa pra gente aprender aí, né? Justamente. Outra coisa que me preocupa são as taxas. Elas mudam de banco pra banco, de instituição pra instituição? Sim. Também tem que ser feita uma pesquisa, então. É, por isso que é importante também fazer a pesquisa, Mirá, porque hoje o mercado tá um pouco mais competitivo, então essas taxas, principalmente no passado que tinha taxa de carregamento, que são as taxas de cobrança, eram muito altas, hoje estão diminuindo ou praticamente zeradas, dependendo da instituição. E tem também as taxas de administração dos fundos, tá? Então é importante também nosso telespectador prestar atenção nisso, nas taxas de administração dos fundos onde tá o seu dinheiro. Como é longo prazo, né? Como é longo prazo, você tem que realmente pensar nisso. E daí como é que fica o imposto de renda dessa pessoa? Tá, legal. Isso vai ser definido de acordo com o seu plano. Se é um progressivo ou se é um plano regressivo. Desculpa, progressivo ou regressivo. O que significa isso? Se você prefere, se você tem, já Mirá, um objetivo de longo prazo, tá? Você pode buscar uma tributação pelo regressivo. Ou seja, começa com 35% de imposto, tá? E vai... E ele cai até 10%. Quando tiver mais velhinho, já tá o imposto mais baixo, é isso? Isso. Tá, pra você pensar isso a longo prazo. Se você não tem ainda uma definição, né, de quanto tempo que você vai ficar, você tem um objetivo de curto prazo, é importante você buscar, então, um progressivo, tá? Então, por isso que é importante, logo quando você for fazer o plano... Pensar direito. Que você escolha alguém ou, né, ou uma instituição que te dê tranquilidade nessas escolhas. E como é que eu faço o acompanhamento desses rendimentos, né? Pra saber se tá sendo tudo feito certinho. Mirá, essa é uma das partes mais importantes do acompanhamento, porque muitas das pessoas, né, os nossos clientes, né, eles não acompanham, tá? É importante que a gente tenha esse acompanhamento da rentabilidade do fundo que você tem, né? Porque hoje tem uma facilidade muito grande dentro dos fundos de previdência, que é o que a gente chama de portabilidade. Então, se você não tá satisfeito com a rentabilidade, não satisfeito com o risco que a sua previdência te oferece, você pode buscar alternativas de outros fundos. Ou seja, tem que fazer uma boa pesquisa antes de começar a contribuir, né? Pode, pode. Mas é válido. Vamos deixar claro que é válido pra todo mundo. Com certeza. Mas pesquisa antes, gente, tá? Às vezes pode ser um pouquinho de dinheiro, só que você começa a juntar hoje e depois vira uma bolada boa. Com certeza. André, fica aqui com a gente que a gente vai ter mais cachorrinho. Tá joia. A gente vai ter mais fofa do mundo que vão chegar. Gente, a recepção tá assim, ó, tá uma delícia. E agora, quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região gostosa, um beijo. E vem aqui comigo, ó, pra gente conhecer o SPCAP da semana, onde você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo seu direito de resgate e concorre a muitos prêmios. Então, vamos lá, ó, no primeiro sorteio tem 10 mil, no segundo 20 mil, no terceiro também 20 mil pra você concorrer. E no quarto e grande sorteio, gente, tem o novo Honda Civic Sedan e mais 80 mil reais pra você pôr no bolso. E ainda as chances do Super Giro da Sorte com 20 prêmios de mil reais. Então, aproveite, concorra você também, custa só 10 reais, baratinho, com o sorteio dia 14, domingo. Acesse spcapprudente.com.br e boa sorte pra vocês. O SBT e você, volta já! E, ó, agora eu quero mostrar minha roupa pra vocês aí de casa. Eu tô vestindo hoje Sônia Coiado. Eu adoro macacão, porque é uma peça única, é prático da gente usar, fica elegante, não é? E essa cor aqui eu também amei. Eu quero muito que você conheça a loja. Acesse o Instagram, arroba Sônia Coiado Oficial, Sônia com dois N's, tá bom? Pra você conhecer não só os macacões, mas também todas as outras peças que estão de arrasal. Então, você vai lá no meu Insta, arroba Mirafelizola, que você também acompanha por lá, tá bom? E lá também tem bastidor do programa, tem os meus bichinhos lá em casa, tem um monte de coisa legal pra você ver. Vamos voltar pro sofá? Vamos voltar, que eu quero sentar ali junto com aqueles dois ali, ó, porque a gente tá falando de qualidade de vida, né? E qualidade de vida, a gente atrela a muitas coisas, né? Eu geralmente atrelo a estar feliz. Não sei, vocês têm a ver, né? Estar feliz com ter uma boa qualidade de vida. Mas tem gente, falando ali com o André, que eu me toquei, que relaciona a qualidade de vida com ter ou não ter dinheiro. Só vou curtir a vida a hora que eu tiver uma grana no bolso. É isso, Fabi? Tá errado, né? E acaba se impondo condições, né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver X lá no banco, né? Sim, sim. E o dinheiro, ele é consequência das coisas quando elas são feitas com harmonia, são bem feitas. A tua qualidade de vida não tem nada a ver com o quanto você ganha. A tua qualidade de vida tem a ver com o quanto você harmoniza as coisas que vêm pra você. Como você lida com isso? Faz, existe uma regrinha pra qualidade de vida? Existe, a gente fala que existe uma construção de pensamento pra qualidade de vida. Que é o quê? Primeiro, quais são os seus valores, quem você é, o que você é. Segundo, traça um caminho que leve até isso. Terceiro, meça o seu índice de felicidade dentro de cada um desses segmentos. Certo. Você tá feliz? Tá? Tá em harmonia? Se você tá feliz, em harmonia, cuidando do teu cérebro, do teu pensamento, você não se sabota, você não tem pequenas compensações, né? Nossa, eu quero tanto trocar de carro, mas eu não consigo guardar dinheiro. Por quê? Porque você tá tão infeliz em tantos aspectos da tua vida, que você precisa de uma blusinha, porque você merece, né? Ah, mas cai bem uma blusinha, né? Mas aí você vai fugindo daquilo. E depois reclama, daí se endivida, e aí não dorme mais, não faz sua higiene mental. Então, assim, cuida, queira, saiba o que você quer. Queira querer primeiro o seu bem-estar. Faz o reset, começa de novo aí pra você ter esse... Reinicia, né? Se descobre, conversa com você. Você pode ser seu melhor aliado nessa história da qualidade de vida. Sem dúvida, gente, sem dúvida. Chegou um WhatsApp, ó, que tá falando exatamente isso. É a Patrícia que mandou pra gente, Patrícia aqui de Rio Preto. Obrigada pela participação, querida. Ó, qualidade de vida é estar feliz e sentir-se feliz no momento atual. Boa. É isso, é viver o presente. Tem muito a ver com felicidade. Né? E tem a ver com harmonia, com congruência, não é, doutor? Com certeza, o ano retrasado eu estive na Índia e estive no Butão. Butão é referência dos países, maior índice de felicidade bruta. E o que nós observamos lá? A grande maioria da população, o salário é um salário, assim, relativamente baixo, mas a maioria das pessoas sorrindo, o índice de criminalidade é praticamente zero, a alimentação orgânica, um alto respeito, lá não tem buzina, ninguém buzina, praticamente não tem semáforo porque as pessoas elas respeitam, passa um, passa outro. Então, se nós for fazer uma analogia, países, por exemplo, dos Estados Unidos, que é altamente consumista e o Butão, o Butão, em termos de per capita, renda, é muito baixo e eles são mais felizes que a maioria dos americanos. Então, é lógico que o dinheiro, ele compra material, só que ele não compra felicidade. De jeito nenhum. E não traz felicidade só especificamente o dinheiro. Como eu falei, tem várias pessoas milionárias, bilionárias, que estão se drogando, tem válvulas de escape, porque não conseguem conviver com a mente delas. Então, o que eu recomendo? Ir para dentro. Sim. Em todas as situações, desde a pessoa que não tem o que comer, até o bilionário, começar a fazer reflexão, ver os valores, seguir princípios e vai para a meditação. Exatamente. E a gente separou também uma arte aí, para falar para vocês aí umas dicas, né? Como a Fabi falou, alguns pilares, né? São fatores de qualidade para uma vida boa. Primeiro, mantenha a mente ativa. Faça exercícios físicos diariamente. Tenha mais contato com a natureza. Durma bem. Seja mais otimista e se alimente bem. Olha aí, mantenha a mente ativa, exercícios, natureza, um bom sono, otimismo e boa alimentação. Se a gente for pensar em tudo isso, não é tão difícil. Eu posso, a criança não está mais? Pode. Com vontade. Tenha contato com crianças e tenha contato com animais. Não é? Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa se dedica a um outro ser, com empatia, com compaixão, ela está produzindo vários neurotransmissores no cérebro e ela está sendo muito mais beneficiada. Isso eu vejo no hospital de base, tem mais de 400 voluntários. Às vezes eu converso com as pessoas voluntárias, elas estão sendo mais beneficiadas, prestando um serviço, trocando uma criança, alimentando uma criança, fazendo uma roupinha da criança do que as próprias crianças. Porque a criança recebeu o material, ela recebeu a comida, só que a pessoa que está doando, ela está doando amor. Perfeito. Muito mais, muito mais. Eu agora chego em casa, peguei essa rotina agora, eu vou lá no meu quintal, que ficam dois cachorrinhos no meu quintal, né? E eu vou lá e eu sento no chão com eles e fico ali, pelo menos uns 15 minutos, né? Antes de fazer qualquer coisa. Eu chego, porque eles estão esperando, aí eu vou lá e faço. Doutora, a hora que eu entro, parece que realmente os meus pensamentos estão diferentes, porque você chega com aquele estresse, né? Da rua e tudo mais, com as coisas que você tem que fazer. Eles ali mostram pra gente que você precisa de muito pouco pra ser feliz, né? É aí que a gente pode fazer essa comparação também, né? Com certeza. E no seu caso específico, como eu falei anteriormente, a hora que você demonstra amor, carinho por os animais, você está sendo mais beneficiado do que eles. Não é? Com certeza. Muito bem. Vem aqui comigo, vamos falar do Saúde Cap agora? Que você ajuda o Hospital do Amor cedendo o seu direito de resgate e concorre a um monte de prêmios, gente. Quem mora em São José do Rio Preto e região, preste bastante atenção. No primeiro sorteio tem 10 mil reais, no segundo tem 20 mil e no terceiro sorteio também 20 mil reais pra você concorrer. No quarto e grande sorteio tem o novo Honda Civic Sedan, que está lindo, mais 80 mil reais pra você pôr no bolso. E ainda tem o Super Giro da Sorte com mais 20 prêmios de mil reais. Então aproveite e concorra você também. O título custa só 10 reais, é baratinho, com sorteio domingo, dia 14 de junho. Acesse aí saúdecapregião.com.br e boa sorte pra você que está em casa. Tá bom? Quer rever alguma coisa do SBT e você, da semana passada, do mês passado, do ano passado? Acesse a tela2.com.br que está tudo lá. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Já tô de volta e quero conversar com você que tá aí em casa, que tá procurando uma renda extra, né? Vou te falar da Fernanda Mazieiro Semi Joias. Dá uma olhada aqui no meu brinco, no meu anel. Eu uso as peças da Fernanda desde que começou o programa, já vai fazer 4 anos. Eles entregam em todo o Brasil, tá? Você não precisa ser da região. Eles sempre selecionam consultoras e as peças têm garantia, gente. Garantia de um ano pra você. São Semi Joias, tá bom? Que você pode, com certeza, revender e ganhar uma graninha aí. Faz o seguinte, entra no Instagram, arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias. Dá uma olhada lá, manda um direct pra eles, conversa lá com a Fernanda e com certeza vai sair bom negócio aí, tá bom? Ó, agora o pessoal tá mandando foto dos cachorrinhos, Daniel. Vamos dar uma olhada aí, ó. Isabela Lodete, de Rio Preto. Olha o Zoe depois do banho. Vamos ver o Zoe. Ah, meu Deus, olha lá. Que gracinha, meu Deus, cheirosinha. Flávia de Catanduva. Mira, eu sou a aluna do Daniel, que está aí no programa. Olha lá. Olha a Bela depois da tosa. Ah, meu Deus. Olha só que diferente. Muito linda, parabéns. A Cleide de Severínia. Mira, esse é o neguinho. Vamos ver o neguinho. Ah lá, meu Deus. Ai, não tem cachorro que não seja fofo, né, gente? Não tem, não tem. Um mais lindo que o outro. Parabéns, viu? Por todo mundo aí que tem os bichinhos e cuidam deles com amor, né? Que tá na cara de todo mundo. Tem que cuidar. Não tem jeito. A tosa não é frescura, né, Daniel? Não, a tosa é uma necessidade. Realmente é preciso fazer a manutenção nos cães. Cada raça tem uma tosa específica, né? Temos adaptações comerciais. Eu trouxe cocker pra explicar um pouquinho sobre isso. Tá, claro. Olha, esse carinho começou a balançar o rabo. Esse é um cocker americano, né? Ele diminuiu bastante. Quer vir lá pra cá pra viver? Pode ser. É, vira pra cá. Vem, vem, vem. Como ele chama? É o flush. É o flush. É o flush. É o cocker americano. Ai, que delícia que eu sou. E a técnica correta de manutenção dessa pelagem é fazer remoção de pelo. Então a gente faz remoção, não utilizamos máquina. Ah, não? Não. Então, por isso que ele veio pra mim, porque eu sou... É na tesoura. É tesoura, ou pedras, ou facas. Nossa. É bem diferente. Temos uma adaptação comercial pra ficar mais rápido. Ah. Aí já é uma técnica comercial. Aham, entendi. E por que que tem que ser assim? Pra melhorar a textura do pelo, ficar na característica da raça. Tá. Outra coisa também que você falou agora do pelo, eu lembrei. O meu cachorro, ele era bem escurinho, né? O Laminha, ele, quando a gente pegou ele, ele era um marrom bem forte, um fígado, né? E agora ele tá mais clarinho. E eu já ouvi dizer que é por conta... Oi, filho. Já ouvi dizer que é por conta da tosa. Porque cada vez que tosa, vai mudando a cor do pelo do cachorro. Tem isso, Daniel? Não, não influencia muito, não. Não, às vezes é por causa da idade, com o tempo, a própria cor mesmo vai clareando um pouquinho, né? Muito, é... Não influencia tanto. O que pode mudar, às vezes, é talvez um pouquinho na textura do pelo, né? Dependendo do tipo da tosa, como eu falei, do cocker, né? Se eu fico fazendo uma tosa muito na máquina, eu posso mudar a direção de crescimento do fio, esteticamente não vai ficar tão agradável. Não vai ficar tão bonito. Né, criança? Você tá ao vivo, você sabia? É, tá ao vivo, viu? Tá ao vivo. Muito fofo ele, muito fofo. Todo cachorro tosa? Vira-lata? Tosa? Você falou que gato tosa? Eu não sabia disso. Dependendo da manutenção, né? Então, se você tem um cão de pelo curto, por exemplo, não há necessidade de você tosar ele. Você poderia fazer uma remoção de pelo morto, que vai cair, né? Então, cada cachorro, na verdade, tem um certo cuidado. Tá. Então, o profissional que deve analisar e orientar o cliente sobre aquele cuidado em relação ao animal dele. Tá, perfeito. Quem dá banho em casa, essas coisas, tem que sempre também tomar cuidado, né? Sim, com certeza. Usar produtos bons, né? Que não vá prejudicar a pele do animal. Tentar realmente procurar um pouco mais de orientação profissional pra não realmente prejudicar o animal. E eu tô sabendo que tem campeonato de tos, é isso? Sim, existe campeonato. Existe? Existe campeonato. Olha isso, gente. Como que é? Olha, geralmente nós levamos o cachorro já com banho tomado, escovado, e transformamos ele, conforme a categoria. Então, você tem categorias de tos de raça, categorias comerciais, então depende da categoria que você vai participar. Muito bem. Tem mais um ali? Tem. Tem mais um. Vamos trocar? Tchau, meu amor. Ele tá com vergonha. Ah, garoto. Tá com vergonha. Ah, que gracinha. Gente, eles estão tão cheirosos, muito mais cheirosos do que eu. Gente, a minha. É verdade. Eu tô rindo aqui, mas é verdade. Oi. Tudo bem, coisa linda? Quem é? Essa é a Lakshmi. É a Lala. A Lala. E aí, Lala. Ela é uma insta-dog. O quê? Ela é uma insta-dog. Ah, é? É famosa? Isso, ela é famosa, essa cachorrinha. Olha, olha aí. E aí, a Tati, né? A dona dela, leva pra eu cuidar. Eu faço a manutenção do pelo, né? As cosas, né? E sempre tô cuidando dela. E pra ficar branquinho assim... Sim, sim. Você tem que usar produto bom, como eu falei. É um shampoo clareador. E é linda. Pra sempre manter essa pelagem mais branca e realçar esse branco. Realçar o branquinho, né? Porque eles gostam, né? De ir em lugarzinho que suja a patinha, né? Tem terra, tem isso, tem aquilo. Né, meu amor? E essa raça, né? Ela é uma oeste. Uma oeste terrier. E realmente, eu não uso também máquina. Eu faço com tesouras, padrinha, faca. A tesoura demora mais? Sim, as técnicas com tesoura ou qualquer outra técnica é mais demorada. As máquinas, geralmente, são mais rápidas, né? Por isso que é muito comum nos pet shops o pessoal usar máquina. Por causa de tempo. Por isso, gente, que você tem que escolher um profissional adequado, né? Porque ele pode danificar aí o pelo do seu cachorro se ele fizer alguma coisa errada. Daniel, obrigada, viu? Obrigado. Show de bola. Tem mais uma foto? Vamos dar uma olhada. Quem que mandou o seu bichinho aí? É a Thaís. Esse é o Bob. Vamos ver o Bob. Ah, meu Deus. Olha o tamanhinho. Ai, que graça. Esse é o quê? É um shih tzu? É um shih tzu. É um shih tzu também, né? Lindo, lindo, lindo. Muito bom. Parabéns pelo teu trabalho, viu, Daniel? Show de bola, tá? E, ó, quem ganhou a caneca de hoje, hein? A frase correta é qualidade de vida. Quem foi a mais rápida aí foi a Mariana de Tarabaí. Mariana, um beijo, parabéns. A produção vai entrar em contato contigo, tá bom? A caneca chega aí na sua casa. Já pode escolher ainda a foto legal aí, tá bom? Vocês dois, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Vou repensar os meus hábitos depois dessa nossa conversa, com certeza. André, muito obrigada também. Tá bom, Daniel? Muito obrigada. Obrigada a você aí de casa, né? Sem você não tinha, não tem SBT e você. Ó, beijo grande pra vocês. Amanhã eu tô aqui meio de 15, combinado? Tchau. Vamos tirar uma fotinho aqui? Vem cá, junta aqui, Daniel. Traz ela aí. Vamos juntar aqui? A gente olha na câmera branquinha. Pode? Na câmera branquinha ali do teto, tá? Um, dois, três e... Aí!